Olá pessoal, a receita que eu vou ensinar para vocês hoje se trata de mais uma iguaria extremamente conhecida, muito bem apreciada por uns, mais ou menos por outros e tem quem não gosta. Hoje nós estamos falando da rabada bovina e é o que a gente vai preparar para vocês hoje, mas de um jeito diferente, mas eu garanto para vocês que fica incrivelmente boa. Então, para começar nossa rabada, a gente vai precisar de sal, sempre uso sal temperado, a gente vai usar uma lata de milho verde, manteiga, pimenta do reino, banha de porco, salsinha, cebolinha, cebola de cabeça e tomate e também alho. Aqui eu tenho pasta de alho, mas pode usar alho in natura ou alho da sua preferência ou se não for muito adepto do alho, também tranquilo. Então, vamos começar aqui temperando a nossa rabada. Sal a gosto, aqui na tábua mesmo, sem problema, uma pimentinha do reino. Um rabo que modeste a parte aí, muito, muito bonito, bem carnudo. Mais uma pitadinha de sal, a nossa pimentinha. Como eu falei para vocês, nós vamos fazer esse rabo aqui de um estilo diferente. Eu vou começar na churrasqueira. Já botei fogo ali, estou esperando acender o braseiro. Mas assim, a gente vai usar a churrasqueira e a nossa panela de pressão. Mas eu digo uma coisa para vocês, se vocês não tiver churrasqueira ou não quiser, pode fazer direto na panela de pressão. Então, bota um pouquinho de banha, frita bem ela, reserva e daí segue os passos a passos que a gente vai passar daqui a pouco. Eu vou esperar o braseiro acender e vou começar dourando ela na brasa. E daí, aqui na panela de pressão, a gente já já vai para o fogão a lenha também. Então, a gente vai agora, deixa esses pedacinhos aqui por enquanto. E a gente vai agora para a nossa churrasqueira, braseirão bem aceso. E a gente vai começar a fazer aqui a nossa rabada aqui na churrasqueira. E vamos deixar a nossa rabada aqui nesse sofrimento aqui no braseiro. Enquanto isso, a gente vai dar início ao nosso molho, certo? Então, para isso a gente vai usar a nossa panela de pressão. Aqui mesmo, eu já vou botar aqui, a sabanha aí está meia derretida, mas vamos botar um pouquinho. Tanto que dê aí umas duas colheradas boas de... Uma colherada e meia, duas colheradas boas de banha. Não precisa ser absurdo também. E eu já vou botar aqui, uma colherada boa aqui de manteiga. E daí a gente vai para o fogo aqui, nosso fogão a lenha. Derreter isso aqui. Enquanto que aqui derrete, a gente já vai continuando o processo. Vamos refogar aqui a cebola. Vamos assar a nossa rabada bem assadinha. E daí já vamos trazer aqui para dentro da nossa panela de pressão. Então, agora a gente vai virar o nosso rabo. A nossa banha e a nossa manteiga já está bem derretida. O que a gente vai fazer? Nosso bacon. Vamos deixar dar uma douradinha aqui no nosso bacon. E já podemos aqui, junto com o bacon, nós já vamos acrescentar a nossa cebola. Bem picada. E como eu falei para vocês, o alho também. Três, quatro dentes de alho aí, a gosto aí. Eu vou usar a pasta de alho já pronta, certo? É o que eu tinha disponível hoje. Então vai... Aí vamos botar... Eu gosto de alho. Então a gente vai fundo aí no alho. Beleza pessoal, continuando aqui na nossa rabada, já tiramos ela da churrasqueira. Ponto ideal que a gente quer, essa crostinha, essa douradinha bem boa. Aqui a gente já deu uma refogada boa na nossa cebola e no bacon. Agora vamos para o nosso milho. A gente vai botar mais uma pitadinha de sal aqui devido a cebola e o tomate. Vamos acrescentar aqui a rabada. Vamos acrescentar o tomate. A salsinha. Lembrando que o tempero verde sempre a gosto, mas eu já boto a gosto, bem a gosto, porque eu gosto bastante. E agora vamos para a água já fervendo. Prefiro botar aí até quase, quase cobrir, ou se quiser cobrir ela bem certinha. E vocês não tem ideia. O calor que está o nosso fogão hoje. E agora vamos aí para a pressão. E assim ó, aqui não tem um tempo exato. Eu vou deixar aqui agora, vou deixar aí por em torno de 30 minutos. Vou abrir, dar uma mexida, ver como é que está. Se for uma panela de pressão menor, fazer aí com 15, 20 minutos aí que levantou a pressão, tá? Eu vou deixar aqui em torno de meia horas aí. E daí a gente vai acompanhando, vai vendo como é que a nossa rabada se comporta aí. E também tem a questão dela ficar bem macia. A gente hoje quer uma rabada caindo do osso. Finalizando aqui a nossa rabada. Vamos tirar ela do lado aqui. Gente, sempre muito cuidado na hora de tirar a pressão. A nossa rabada, feita aí na churrasqueira. Tá? Começada na churrasqueira, mas como eu disse, pode fazer esse direto na panela de pressão. E nós lançamos o tanso, nós vamos experimentar aqui com um macarrãozinho caseiro. Gente, esse é o ponto ideal, certo? Como eu disse pra vocês, bota na panela de pressão, cozinha por um tempo. Olha como é que está. Se não tiver ideal, mais um pouco, até ficar nesse ponto aqui, ó. Então vamos lá pra nossa rabada. Eu vou ter que contratar alguém aqui junto com a Aline. Pra experimentar, porque eu sou suspeito a falar. Vamos dizer que eu falo que é bom. Porque é eu que fiz, mas ó. Sensacional. Um espetáculo. Muito obrigado e até a próxima aí no Vale do Rio. Tchau.